Oi gente, tudo bem com vocês? Olha eu aqui pra mais um vídeo e hoje gente, um vídeo muito legal que são os acabados, os produtos que eu utilizei até o final. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já achei clicando muito em gostei. E se você for nova por aqui, já se inscreve aqui embaixo pra não perder mais nenhum vídeo e ficar por dentro de todos os conteúdos que eu trago aqui no canal. Então, meus amigos, hoje eu vou mostrar pra vocês os produtos que acabaram. Eu já fiz um vídeo assim aqui no canal, vou deixar aqui na descrição pra você e confira aí depois. E se vocês gostarem muito desse vídeo, eu posso continuar trazendo vídeos assim, porque de uma forma eu mostro todos os produtos e o que eu achei, né, utilizando eles até acabar, né. Então eu vou contar aqui hoje tudo pra vocês os produtos que acabaram, que eu utilizei até o final. Então vamos embora, vou começar com os produtos de cabelo. E o produto que acabou foi essa máscara aqui, o da Novex, de colágeno. Gente, eu usei esse produto tanto, foi um produto assim que eu amei demais utilizar ele, tem um cheiro maravilhoso. Deu uma dorzinha no coração quando ele acabou, porque realmente é um produto assim que eu amei demais e meu cabelo amou também. Os resultados que eu tive dele é muito, muito bom. Eu fiz resenha desse produto, então vai estar aqui na descrição pra você conferir depois, tá. Mas é um produto que valeu muito, muito a pena. Eu só não comprei ele de novo porque eu queria testar outras coisas no Novex. Como vocês vêm acompanhando os vídeos aí, eu tô testando bastante coisa deles. Mas esse é um produto assim que eu amei demais. E o próximo produto que acabou, que não faz tanto tempo que eu tenho ele assim, esse aqui ó, da Bio Extrato, gente. Eu me decepcionei um pouco sobre esse produto. Eu gostei muito assim dele, eu esperava muito mais dele. Mas o rendimento dele é muito, muito pouco, tanto que já acabou, gente. E pra mim acabar num produto assim tão rápido, mesmo ele tendo 250 gramas, eu achei que assim, que não foi um produto que rendeu tanto. Então eu acho que ele acabou tão rápido por causa do rendimento realmente dele. Então foi um produto que eu acho que não valeu tanto a pena por causa do preço e porque ele não rendeu tanto assim. Ele também tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui na descrição. É um produto muito bom, mas por causa do rendimento dele, eu acho que eu não compraria ele de novo. E o próximo produto é essa aqui ó, é das antigas, gente. Essa máscara de origem, ela é um quilo de produto, rendeu muito, muito mesmo. Você tem ela muito aqui, vocês já vêm acompanhando aí os vídeos que eu vim testando ela. Foi um produto assim que eu amei demais. Ela não tem uma composição tão enriquecida, mas é um produto que valeu muito a pena. Eu acho que eu nem encontro mais ela aqui, eu nem sei se tem ainda pra vender. Mas foi um produto que tem bastante tempo e agora eu consegui acabar com esse potão. Esse produto aqui ó, também deu uma dorzinha no coração. Essa manteiga capilar, ela é assim, muito nutritiva, gente. Eu amei esse produto também. Eu acredito também que não tá vendendo, faz bastante tempo que eu utilizo ela. Porque ela rende muito, é muito, o rendimento dela é absurdo. Então foi um produto que eu amei muito testar no meu cabelo, por ter essa carga, né, por ser uma manteiga, ter muitos nutrientes. Então meu cabelo amou esse produto. Ela rende muito no meu fio. Então foi um produto que eu amei. Além de utilizar como hidratação, umectação, dá pra você fazer com esse produto. E também dá pra você finalizar. Então é várias formas dá pra você utilizar esse produto. Então pra mim foi um produto que eu amei demais. E super recomendo pra quem quiser testar. Outro produto que acabou também foi esse tônico aqui, é anti-queda. Eu tinha mostrado pra vocês no último vídeo o shampoo e agora eu tô mostrando o tônico que também acabou. E o próximo produto que também acabou foi esse Blue Gourmet. Eu até comprei outro pra repor, né, porque eu testei esse aqui por 60 dias e comprei outro produto pra testar. Então é um produto que eu recomendo demais. Mas que infelizmente acabou, mas já tô comprando outro já pra testar também. E o último produtinho de cabelo é esse óleo semidilino. Esse aqui ó, maravilhoso pra fazer as misturinhas, pra misturar nas nossas máscaras, potencializar nossas hidratações. Então é um produto assim que rende muito. Apesar dele ser pequenininho, ele rende muito porque a gente só mistura um pouquinho na máscara e já dá aquela potencializada. O cabelo fica incrível. Então já quero comprar outro desse porque vale muito a pena. Se você tem uma máscara que você não gosta tanto do resultado, utilizar um pouquinho desse produto vai assim render absurdamente. Porque você põe só uma gotinha e já dá aquele resultado incrível no seu cabelo. Agora vamos para os produtos de pele. Esse produto aqui ó, eu utilizei na minha pele por bastante tempo. Ajudou muito a secar a espinha, clarear as manchas. Então foi um produto que eu amei demais. Ele também pode ser aplicado na unha, mas eu não utilizei ele na unha. Eu apliquei ele só na pele e valeu muito a pena porque ele é bem baratinho. E o resultado que tem na pele, gente, é incrível. Este serum hidratante também, gente, era um produto que eu amava. Porque ele tem essa hidratação, né, traz essa hidratação para a nossa pele. Mas ele é bem levinho, não pesava, não deixava a pele oleosa, peguenta, nada disso. Ele deixava a pele bem sequinha, mas eu sentia que estava hidratada. Então foi um serum assim maravilhoso que eu amei demais. Pena que eu não encontrei mais para comprar, mas valeu muito a pena eu ter testado esse produto. E esta máscara de silício também da Ruby Rose, gente. Este aqui foi ó, o ó do Borogodó. Abri ela para testar, já estava seco o produto. Então é um acabado que eu nem usei, né, porque já estragou. Então não deu para utilizar esse produto. Porque já vai seco o produto. E eu tenho mais dois produtos aqui de maquiagem, que é esse corretivo da Ruby Rose. Infelizmente ele acabou, é um corretivo que eu amava, utilizava muito ele. Eu acho que foi o único corretivo, um produto que eu comprei para a pele que não foi tão claro assim. Então é um produto que eu amei. O tanto que eu utilizei esse produto, gente, rendeu muito, muito mesmo. Acho que foi um dos primeiros corretivos que eu comprei. E valeu muito a pena o rendimento dele, assim, absurdo. E também essa base aqui que eu ganhei da minha mãe, que o tom dela ficou escuro para ela. E para mim também ficou escuro. Mas eu amava pegar esse produto e misturar com outra base, porque ela era bem fluida. E aí eu misturava com outra base mais clarinha, dava o tom exato da minha pele, não pesava. Eu achei maravilhoso. Vai dar uma dor no coração agora que ela acabou. Porque eu usei muito, muito mesmo. Porque aí eu ponhava um pouquinho numa base, um pouquinho dessa, ficava o tom ideal da minha pele. E eu não utilizava tanto produto. Então valeu muito a pena esse produto. Mesmo que tenha sido ganhado, né, gente? Mas foi um produto que, assim, o resultado que ele tinha quando eu fazia essas misturinhas era incrível. Sozinha eu não conseguia utilizar ela, porque ela era bem mais escura do que o meu tom de pele. E eu não gostava, porque ela era bem fluida. Então sozinha eu não gostei do resultado dela. Mas misturando ela com outro produto, eu, assim, amei demais. Então, minhas lindas, esses foram os meus acabados, os produtinhos que eu utilizei até o final. Eu gosto muito de trazer esse feedback pra vocês, pra mostrar realmente o que eu compraria de novo, o que eu gostei de utilizar até o final. Porque quando a gente tá testando, utilizando ele, a gente tem uma percepção sobre o produto. Mas depois, quando a gente vai utilizando por mais tempo, às vezes a gente tem outra percepção. E aí eu posso trazer nesse vídeo, né, a minha opinião sobre o produto. Depois de eu ter testado ele por mais tempo, ele ter acabado, né, realmente. E é uma forma também de vocês verem um produto que eu consegui usar até o final, né. Então, eu amo trazer esse tipo de conteúdo aqui pra vocês. Se vocês gostarem também, eu posso continuar trazendo mais vídeos assim. Claro que demora um tempo, né, porque eu tenho que utilizar muitos produtos pra trazer pra esse vídeo. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe aí com todas as suas amigas. Vou ficar te esperando aqui. Até o próximo vídeo. Um super beijo. Tchau! 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 Tchau!